Saúde alerta para a possibilidade do coronavírus estar circulando no município. Qualquer sintoma de gripe deve ser comunicado imediatamente ao teleatendimento da Covid-19. O boletim segue o mesmo de ontem para hoje e você que chegou de viagem de qualquer local do Brasil é imprescindível que comunique o teleatendimento da Covid-19 para monitoramento. O fato de termos zerado o número de casos suspeitos e de não termos nenhum confirmado até o momento em Casa Branca não significa que estamos imunes ao coronavírus. Especialistas em saúde acreditam sim que o vírus está circulando na cidade e que podemos ter pessoas assintomáticas, que são aquelas que não apresentam ou que não desenvolvem sintomas. O grande problema disso é que esta pessoa pode passar para uma outra e esta outra sim apresentar os sintomas. Então, a alerta continua sendo a mesma. E de acordo com os especialistas em saúde também, na próxima semana será o grande pico da pandemia. Ou seja, estaremos no pico da curva. Então, se você puder, fique em casa. Não saia por motivo nenhum, mesmo que seja usando máscara. É muito importante que possamos passar por este furacão de forma responsável e consciente, para que o nosso cenário aqui em Casa Branca não mude. A taxa de isolamento social no interior tem diminuído. O governo de São Paulo defende que o isolamento deve ser de, no mínimo, 50%. O ideal para conter a propagação do coronavírus é 70%. A consequência disso é o aumento de casos confirmados e óbitos decorrentes da Covid-19. Você, que tiver qualquer sintoma de gripe, seja uma tosse, uma simples febre, não fique com dúvida. Entre em contato com o teleatendimento da Covid-19, através do Alô Saúde, ou se preferir, venha pessoalmente aqui, no Centro de Saúde da Praça do Rosário. É muito importante que a Prefeitura monitore essas pessoas, para verificar se é realmente uma simples gripe ou se o caso é de coronavírus. Não tenha medo. Faça a sua parte. Os profissionais estão aqui para atendê-los e orientá-los. Legenda Adriana Zanotto